Boa noite. Não, não não, porque também não tem essa salada. O Ronaldo também tem essa salada. Boa noite! Boa noite! Boa noite, Boa noite! Boa noite! Boa noite, Boa noite! Se o pastor tivesse levantado e o segundo comendo o que o Beto deixou, e eu continuo caindo. O que é isso? O que é isso? Sua linha! O que é? Olha só o Nicky, eu tô usando dois, assim. Tem um outro time master do Flamengo jogando em outras cidades. Que as maquininhas de área? O que é isso?